Muito bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos à nossa Casa de Leis. Um prazer realizarmos essa entrega de moção com pessoas tão ilustres prestigiando essa cerimônia. E eu vou dar início à entrega de moção pedindo ao vereador Marcos Antônio de Souza, autor da moção, que faça uso da palavra. Senhor presidente, bom dia, doutora Thelma, nosso homenageado e a todos. Vou iniciar aqui fazendo a leitura dessa moção, que é a moção número 61 de 2019. Professor doutor Gerson Alves Pereira Júnior, na Natural de São José do Rio Preto, São Paulo, onde nasceu em 20 de janeiro de 1968. Fez toda a sua formação acadêmica na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, na Universidade de São Paulo. Graduação em 1991, mestrado em 2002 e doutorado em 2006 em clínica cirúrgica. E atuou por 16 anos, de 1997 a 2012, como médico assistente da unidade de emergência do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. É especialista em cirurgia geral, do Colégio Brasileiro de Cirurgia Geral, em cirurgia digestiva, do Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva, em terapia intensiva, Associação de Medicina Intensiva Brasileira, e em medicina de emergência, Associação Brasileira de Medicina de Emergência. Tornou-se docente, professor e doutor, da área de cirurgia de urgência e de trauma, pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, em outubro de 2012. É membro da Comissão do Sistema de Revalidação de Diplomas Médicos, ou Revalida, do Instituto de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, Inep, membro da Diretoria Executiva Nacional da Rede Brasileira de Cooperação em Emergências, e coordenador dos programas de ensino em medicina de emergência e simulação clínica da Associação Brasileira de Educação Médica. Nos últimos 16 anos, o professor Gerson tem estudado Educação Médica e auxiliado na implantação de cursos de medicina, principalmente na expansão das universidades federais para o interior dos estados, como membro da Comissão do Ministério de Educação e Cultura, o MEC, aprovou diversos projetos de extensão universitária dentro da USP, e também o projeto de educação para o trabalho. PET Interprofissional, do Ministério da Saúde, que distribuíram um total de 73 bolsas de estudo para preceptores da rede pública de saúde, estudantes e docentes dos cursos da USP e da Universidade do Sagrado Coração. Por essa grande experiência, com matrizes curriculares, escreveu o projeto pedagógico aprovado para o curso de medicina da FOB-USP, de Bauru, julho de 2017, e foi convidado pela professora Maria Aparecida Moreira Machado, então diretora da FOB, e pelo professor José Sebastião dos Santos, então coordenador do curso, como primeiro docente, tendo transferido seu currículo profissional e mudado sua residência para Bauru em fevereiro de 2018. tem sido responsável pela implantação da integração vertical e longitudinal dos conteúdos curriculares, integração com a rede pública de saúde e pela importante aproximação dos profissionais de saúde da cidade para participarem do curso. com consequência desse trabalho de existência, os alunos do primeiro ano de curso em avaliação externa, teste de progresso interinstitucional de 2018, tiveram grande desempenho em relação aos demais cursos públicos do Estado de São Paulo. Diante do exposto, oferecemos esta moção de aplauso ao professor Dr. Gerson Alves Jr. pela fundamental contribuição à implantação do curso de medicina da FOB USP, idealizando uma grade curricular diferenciada. Sala Benedito Moreira Pinto, em 10 de julho de 2019, essa moção assinada por mim, vereador Marcos Antônio de Souza, e por unanimidade de todos os senhores vereadores e vereadoras presentes nesta casa. professor, difícil comentar um currículo como esse, a gente só tem que agradecer a sua presença aqui na nossa cidade, que vem, com toda essa experiência, trazer para a gente, bauruense nato, bauruense de coração, essa grade curricular importante para um curso que nós ficamos aguardando aproximadamente 30, 40 anos. A gente vê que na mesma proporção que nós gostaríamos de ter um curso, veio uma pessoa como o doutor montar essa grade curricular, fazer esse trabalho com os seus alunos, colocar esse curso de medicina, igualar ele aos melhores cursos de medicina do país. Parabéns. Muito obrigado. Muito obrigado. Solicito agora ao nobre vereador Marcos Antônio de Souza que faça a entrega da moção. Convido agora o professor doutor Gerson Alves Pereira Júnior a fazer uso da palavra. Bom, eu queria, antes de mais nada, agradecer ao vereador Marquinhos, agradecer a essa casa que aprovou essa moção de aplauso. Eu queria dizer que eu andei bastante, vocês viram a minha história, montando um monte de cursos, e eu não mudei para a Baldua à toa. Eu acho que aqui tem todas as condições. A graduação é o começo, nós já estamos trabalhando com a pós-graduação, com várias iniciativas aqui de capacitação na cidade, e que nós temos uma capacidade de capilarizar os esforços aí, aglutinar-os na universidade, no curso de medicina, e trazendo pessoas, não só de Baldua, que tem um potencial bom, mas que não tinha uma orientação de um curso. Eu acho que um curso ajuda muito a estruturação. E as parcerias daqui, de Baldu, a PM, professora Thelma, doutora Thelma, a professora Alessandra, que veio de Ribeirão Preto, transferida para cá, para montar habilidades, comunicação toda, e também em todos os projetos que a gente tem feito. A residência médica, que nós já aprovamos 20 vagas, e que precisam até outubro, ser homologadas, essa aprovação pela Comissão Estadual, que veio recentemente, mas foi cancelada a visita lá. Então, nós temos 20 vagas aprovadas, principalmente para medicina de emergência, que é a nossa principal causa aqui em Baldua, e que a gente tem seis vagas aprovadas, e já daria, em três anos, 18 vagas, uma condição boa de melhorar bastante. Então, não mudei à toa, mas também sabia que ia ter muitas dificuldades, mas a gente nunca imagina tantas dificuldades internas. E eu acho que o apoio da cidade vai ser fundamental, e tem sido fundamental, da sociedade civil, para que fique alerta às condições de melhores práticas, de melhores acordos, para que a gente tenha não só um curso de excelência, mas também que a população seja melhor servida. Infelizmente, às vezes, os acordos feitos não são para esses fins, está certo? Então, eu acho que a gente precisa ficar alerta, e Bauru, como eu disse, tem toda a condição da gente criar um modelo de saúde, começando com a graduação, residência, porque os nossos modelos atuais não estão bons. Eles estão falidos, principalmente os públicos, e que nós precisamos, através de um curso desse, que quando eu mudei para cá, a minha ideia era que fizesse um modelo mesmo, baseado nessa experiência toda, que eu ajudei o Brasil todo em uma série de cursos, continuo ajudando pela Associação Brasileira de Educação Médica, e fico muito feliz com essa homenagem, porque é uma homenagem que eu acho, faz jus ao trabalho grande que eu tive, com muitas parcerias, você, alunos bons, como nós temos aqui, um representante, e alunos amedrontados, com o futuro deles, o que vai acontecer, eu vejo isso com muita, muito pesar, porque eu vejo uma manipulação muito grande das informações, um medo colocado nesses meninos que não têm formação adequada ainda, não têm maturidade, e alguns já foram embora, infelizmente, abandonando o sonho deles de formar, estão trancando a matrícula, alguns vão fazer cursinho de novo, o que é muito triste a gente ver isso acontecer. Então, eu fico muito contente com a homenagem, viu, Marquinhos? O apoio da cidade, o Coronel Minos está aí também, então, eu acho muito importante que vocês ajudem a segurar esse momento de transição, que a gente não sabe o lado que vai ainda, está certo? Tem tudo para ir bem, como eu já disse, está certo? Mas, há um conflito muito grande de interesse de várias montas, de várias ordens, que a gente precisa estar atento como cidadãos baulenses. Então, queria agradecer muito, muito obrigado, muito obrigado, doutor Segado. Muito bem. Como me permiti quebrar o protocolo, normalmente o presidente não fala, agradece apenas a presença de todos, mas eu queria dizer ao senhor que as moções de aplauso que essa casa entrega são o reconhecimento público de toda a cidade, a excelência do trabalho, da dedicação, do empenho de algumas pessoas para com as nossas causas públicas. Eu vou me permitir usar o doutor Marcos Cabelo, meu amigo particular, que está acostumado a trazer muita gente ao mundo, para dizer ao senhor que uma pessoa, uma família, que tenta um filho por muito tempo e não consegue, quando consegue, é uma coisa inexplicável a alegria que a gente sente. Essa faculdade de medicina a gente persegue há 50 anos, doutor. 50 anos que a cidade de Bauru esperava essa faculdade de medicina. Então, o senhor pode ter certeza absoluta que esta casa de leis fará tudo, tudo o que for necessário para fortalecer a nossa faculdade. O que precisar, conte conosco. Nos municide informações, nós vamos sair atrás do que for preciso, porque é um filho muito querido. E nós agradecemos muito ao senhor por ser a pessoa que ajudou a trazer ao mundo a nossa faculdade da forma como ela está. E eu tenho certeza que da forma como ela está é a melhor forma que ela deveria estar. Eu estou absolutamente convencido disso. Então, eu cumprimento o senhor por esse seu trabalho e quero lhe agradecer agora pessoalmente por o senhor ser mais um cidadão bauruense e ter trazido a sua família para cá. Nós ficamos muito orgulhosos disso. Meus parabéns. Está encerrada essa cerimônia. Aplausos. Aplausos. Obrigado.